E aí galera, tudo bem? Aqui é o Otacílio Júnior e olha só, estou trazendo uma novidade aí pra vocês agora no meu canal aqui do YouTube. Toda semana eu vou trazer um vídeo novo aí com vários parceiros, cantores, cantoras, duplas, músicos, né? Vamos estar fazendo algumas músicas juntos aí e vai ser muito legal. Mas antes de tudo, se inscreva aí no canal que eu preciso chegar a 200 inscritos. Nossa, eu tomei devagar. Mas devagar a gente chega lá, né? E pra começar, hoje eu trouxe uma amiga aí, uma cantora talentosíssima, canta muito. Ela canta internacional, canta pop, canta axé, canta sertanejo, canta forró, canta de tudo essa menina aí. É até meio doidinha porque aceitou o convite de cantar comigo, né? Mas presta atenção nela aí que ela manda muito bem. E ainda vou deixar o link do canal do YouTube dela aqui, ó. Vai lá e se inscreve também que vale muito a pena. Beleza? Então eu vou trazer pra vocês hoje aí Silvana Cardoso. A honra é toda minha, meu querido amigo Otacílio. Fiquei muito feliz com a sua mensagem. E muito obrigada por esse convite. Então bora lá cantar. Tribalistas, velha infância. Você é assim, um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é com meu amor E a gente cantar E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansa De ser criança E a gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos Seus olhos meio clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansa De ser criança E a gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos meio clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim E quando não te vejo Penso em você Desde o amanhecer E quando não te vejo Você é assim Um sonho pra mim E quando não te vejo Um sonho pra mim E quando não te vejo Você é assim E quando não te vejo Você é assim E quando não te vejo Eu vou te vejo Eミanı Você é assim